Um motociclista morreu após bater um poste no município de Cruz do Espírito Santo. Thaís Aureliano conta os detalhes. Pois não, Thaís? No município de Cruz do Espírito Santo, mais precisamente na rua César Cartacho, que fica no centro do município, que fica aqui na nossa região metropolitana, infelizmente o motociclista Jackson Bruno da Silva, de 27 anos, bateu de frente com um poste logo no começo da manhã de hoje. E no momento do acidente, o rapaz não usava capacete, então equipamento de segurança indispensável para o motociclista, que poderia então ter evitado a morte dele. As pessoas que estavam no local ainda tentaram realizar o socorro, mas infelizmente a vítima morreu no local. Teve traumatismo crâniano e não resistiu aos ferimentos, exatamente por conta do impacto que ele bateu de cabeça no poste, e posteriormente ao cair do veículo, bateu com a cabeça no meio fio. Eu volto com você. Três horas e trinta e sete.